Você tá querendo eu, eu também tô te querendo Pega eu, leva eu Você tá querendo eu, eu também tô te querendo Vou, 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 eu vou correndo Eu vou, 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 eu vou correndo Fala que não quer, mas não tem vergonha na cara É só te esculpar que meu telefone não para E o pior é que eu não tô valendo nada Se chama a qualquer hora, eu vou correndo pra sua casa Eu vou, 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 eu vou correndo Eu vou, 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 eu vou correndo Eu acho que saquei o porquê me trata assim Me vejo em você e você se vê em mim Fica me evitando no começo da balada Mas lá pras quatro e meia me chama desesperado Eu vou, vou, eu vou, eu vou, eu vou correndo Você tá querendo eu, eu também tô te querendo Pega eu, leva eu, chama eu Você tá querendo eu, eu também tô te querendo Pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo Se me chamar, eu vem correndo Fala que não quer, mas não tem vergonha na cara É só te esculpar que meu telefone não para E o pior é que eu não tô valendo nada Se chama a qualquer hora, eu vou correndo pra sua casa Eu acho que saquei o porquê me trata assim Me vejo em você e você se vê em mim Fica me evitando no começo da balada Mas lá pras quatro e meia me chama desesperado Vou, 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 eu vou correndo Vô, vou, vou, eu vou correndo Você tá querendo eu, eu também tô te querendo Pega eu, leva eu, chama eu Você tá querendo eu, eu também tô te querendo Pega eu, leva eu, chama eu que eu tô correndo Me chama, vai Quero ver lá em cima Vou, 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 eu vou morrendo Eu vou, 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 eu vou morrendo Não vá se enganar com vacilos e trapaça Se você tá me querendo, não fica fazendo graça Porque também te quero, eu assumo pra você Toda vez que você chama, eu vou morrendo pra te ver Vou, 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 eu vou morrendo Você tá querendo eu, eu também tô te querendo Pega ele, leva ele, chama eu que eu vou morrendo